O seu poder de compra vai sendo corruído pela inflação. Então, aquilo que você comprava para a sua padaria, há um ano atrás, você comprava, por exemplo, 50 quilos de mussarela, agora você só compra 45. Aí, daqui a pouco, você compra só 40, porque o dinheiro é o mesmo. Você está faturando 100 mil, o teu custo é, por exemplo, 80, você tem mais de 20, mas com os 80 que você conseguia comprar mussarela antes, você já não consegue mais. Então, agora você tem que gastar 85. Daqui a pouco, você está gastando 89. Daqui a pouco, você está gastando 92. Daqui a pouco, você está gastando 99. Daqui a pouco, você não tem lucro. Por quê? O teu faturamento continua igual. Você entendeu isso? Tudo bem? Entendeu isso? Mas o faturamento aumenta um pouco com a da inflação. Sim, você pode aumentar preço também, lógico. Você vai aumentando preço. Mas a questão é que, se você aumentar o preço junto com a inflação, o que acontece é que talvez você perca vendas. É difícil acompanhar. Tudo bem? Maravilha. Os salários aumentam também. É difícil? Só que aí tem uma outra coisa. Cara, quando você começou, não tinha padaria nenhuma naquela região. Você tinha que pegar o carro para ir na padaria. Só que aí, uma outra pessoa, uma outra pessoa, que passou por ali, olhou e falou, Caramba, só tem uma padaria aqui. Cara, e tem um condomínio de duas torres aqui gigante. Para ele, ele está com fila. Para ele, ele está com fila. Cara, eu vou abrir uma doceria aqui do lado. Aí o sujeito pega a esquina do lado e abre uma doceria. Você também vende a doce. Só que agora tem uma doceria especializada em doce. Você perde aquele público que comprava doce. Aí tem outro cara que começa a entregar delivery. Você não está entregando delivery. Daí esse sujeito, ele tem uma dark kitchen, uma padaria. Dark kit significa uma restaurante que fica tipo num prédio comercial. Ninguém sabe onde fica, mas ele faz a comida e entrega só em delivery. Isso é dark kitchen, né? É uma cozinha escondida. Aí você agora já perde para a pessoa que está entregando delivery. O teu condomínio começa a comprar delivery. Aí você coloca delivery, teu custo aumenta. Você tem que ter motoboy. Você entende o jogo? Qual é o problema? Você começa a perder faturamento porque tem concorrência. Vai começar. Você começa a perder faturamento porque as pessoas estão numa crise. Passou alguma crise no país, as pessoas estão recebendo menos. E você começa a perder poder de compra com o faturamento que você tem porque existe inflação. Você mesmo, com o seu prélaborio, já não compra as mesmas coisas que você comprava com o prélaborio há cinco anos atrás. Porque você não tem um processo que funcione na escala. Você entendeu isso? Sim ou não? Você entendeu esse cenário? Sim ou não, pessoal? Fala para mim. Sim ou não? Você entendeu esse cenário? Você percebeu a armadilha? Existe uma armadilha aí. Existe uma armadilha aí. Tudo bem? Maravilha? Entenderam? Sim. Todo mundo entendeu isso? Isso aí se repete com muitas empresas. Não são poucas, não. São muitas empresas. Por quê? Porque você não tem um processo que funcione na escala. Ou seja, o teu processo comercial... Você tem um processo, né? Comercial. Todo mundo aqui tem processo. Se ele é bom ou não é uma história. Mas todo mundo tem um processo. Claro, meu processo é o seguinte. Eu tenho uma loja, a pessoa passa na porta, entra e compra. Beleza, é um processo comercial. É um processo ruim. Por quê? Porque você não controla a quantidade de pessoas que passam na porta. Se tiver uma obra na rua e as pessoas pararem de passar na porta, que elas têm que dar a volta, a sua empresa quebra. É um processo ruim. Claro, meu processo é o seguinte. Eu tenho uma clínica num prédio comercial. Os meus clientes me indicam. Daí as indicações ligam pra mim e vão lá na minha clínica. Esse é o meu processo comercial. 90% das minhas vendas é assim. Alguém aqui tem mais do que 70% das vendas por indicação? Alguém aqui tem? Tem? A Marília tem, a Priscila. Ok. Qual é o ponto? É um processo ruim. Por quê? Porque você não consegue dobrar a quantidade de indicações no mês que vem. Você não consegue dobrar. Mês que vem eu quero dobrar a quantidade de indicações. Não consegue. Não dá. Não depende de você. É um processo ruim. Ele não é escalável. E muito menos... E tem uma outra coisa. Ele não é previsível. Você não consegue saber quantas indicações você vai ter no mês que vem. Ele não é previsível. Então o que está acontecendo? Você não tem um processo comercial que seja escalável. Você vende pro seu condomínio. A quantidade de pessoas no condomínio não vai aumentar, porque a quantidade de apartamentos que tem ali, o teu mercado tem um teto. E se você não entende isso, você começa a aumentar a sua empresa indo além do teto do seu mercado. E esse teto vai diminuindo, porque tem concorrência. Quanto mais concorrentes, menor é o teu teto. Porque agora aquele mesmo mercado vai ser dividido entre várias empresas, inclusive a sua. Tudo bem? Todo mundo entendeu esse cenário? Todo mundo entendeu esse cenário? Beleza. Então, qual a solução pra isso? A solução pra isso é você ter um processo, um processo comercial. Você tem que ter processo, um processo comercial, que seja, primeiro, replicável. Vou explicar isso daqui a pouco. Segundo, escalável. Ou seja, você consegue escalar, vender pra mais gente além do seu condomínio. Ok? Terceiro, consistente. Como assim, Conrado? Funciona o ano inteiro. Não é pousada na praia. O processo comercial dela é, as pessoas ligam quando tá calor. O que acontece? Verão bomba, inverno quase quebra. Tem que juntar dinheiro no verão pra conseguir sobreviver no inverno. Esse processo não é consistente. Ok? Terceiro, é o quarto, né? Previsível. Previsível. Você tem que saber o seguinte. Olha, no mês que vem, a gente deve faturar entre 130 e 150. 155. A gente não vai faturar 80, mas a gente não vai conseguir faturar 200. A gente vai ficar ali. 130, 150, 129, por ali. É naquela faixa. Obviamente que não vai ser previsível do tipo, a gente vai faturar 152. Não, não dá. Porque pode ter venda orgânica, a venda que você não esperava. Você pode tentar vender pra um cliente e ele não compra de você, mas você tem uma faixa. E é uma faixa que não é muito larga, é uma faixa previsível. Se você tem um time comercial ou você mesmo é o vendedor, você precisa vender todo dia em grande quantidade. Eu vou dar um curso de dois dias online, ao vivo, em que eu vou ensinar pra você e pro seu time comercial como que você vende todo dia em larga quantidade. Como é que você automatiza processos, etc. Então, clica no botão em torno desse vídeo, tem algum botão? Clica lá pra você saber mais sobre o curso Venda Todo Dia. Dois dias online, ao vivo, comigo. Venda Todo Dia. Clica no botão, vai lá.